2021, pediram o hit então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó breque Na cara juju, vou de novo rolex E uma gama na sul, tão me ligando Pra nós tumultuar Só menino bom Que fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé, mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão